Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, 4 de dezembro e começa agora mais um jogo aberto regional ao vivo aqui na tela da Band. E você é sempre, mas sempre mesmo, nosso convidado a participar do programa. É só pegar o seu celular e enviar uma mensagem para o número 72250, aí você começa a sua mensagem com as letras PV. Muito bem, o Taubaté apresentou na noite de ontem o elenco e a comissão técnica que vão disputar a Série A3 do Paulista em 2013. A nossa repórter Janaína Rodrigues esteve lá e conta tudo pra gente. Torcedores, conselheiros e membros do Esporte Clube Taubaté fizeram questão de prestigiar a apresentação do time. Primeiro foram anunciados os jogadores que vão representar a equipe na Copa São Paulo, a Copinha. A gente manteve a base de 2012, né? Então o grupo já vem mais entrosado, já com mais amizade um pelo outro, né? Conseguimos formar uma família boa esse ano em 2012. A sequência para esse 2013 é uma boa Copa São Paulo, um time entrosado, um time mais bem postado dentro de campo. A grande expectativa era pela apresentação da equipe principal que vai disputar a Série A3 no próximo ano. Gilcinho confirmou a volta, mesmo depois de ter anunciado a aposentadoria. Ele apresentou a nova camisa do time. O Taubaté correu atrás de excelentes jogadores. A gente espera realmente que durante esses treinamentos, a gente tem dois meses antes do campeonato, que a gente consiga realmente entrosar a equipe, fazer uma preparação muito boa, que a gente possa estrear bem e conseguir realmente ter um sonhado acesso para o Taubaté. Outro reforço é o Meia Nenê, que fez história no Guaratinguetá. É um prazer estar defendendo a equipe do Taubaté agora. Sei que é um trabalho sério que vai acontecer aqui, a gente vai procurar estar ajudando para a gente conseguir subir o time para a Série A2. De acordo com o técnico Paulo César, os próximos dias devem ser de muito trabalho para entrosar o time. Nós vamos agora sair para o hotel para fazer a nossa pré-temporada, para preparar essa equipe com aquilo que necessita, né? Preparar fisicamente, tecnicamente, taticamente, para que a gente possa desenvolver um bom papel na competição. E é isso que a gente espera, que o Taubaté realmente faça uma equipe forte. Eu acho que nós estamos trazendo um grupo de jogadores que tem uma boa qualidade. É só eles entenderem aquilo que a gente quer, a gente se entender dentro das quatro linhas, que o Taubaté tem tudo para fazer um caminho legal. A gente quer estar na Série A1, se Deus quiser, no ano centenário, daqui a dois anos. Então subimos esse ano e, se Deus quiser, vamos lutar o ano que vem para estar na Série A1. Coisa boa, né? Super festa lá, merecida para o Taubaté. Antônio Carmo, boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O que você pode dizer para a gente dessa apresentação de alguns jogadores do elenco que foi apresentado ontem? É, o Taubaté já anunciou 22 jogadores, entre eles o Reginaldo, o Augusto, o dia que veio aqui, até ele falou, já estava acertado, mas não fala aí, está bom, a gente não fala, deixa para a segunda-feira. O Reginaldo, o Santos, o goleiro, outros jogadores já conhecidos, o Taubaté repatriou aí cinco, seis jogadores que já vestiram a camisa do Taubaté. O técnico Paulo César dos Santos, que foi mostrado aí, o PC já tem uma boa passagem pelo Taubaté, ele subiu com o time em 2009, mas não foi bem em 2010. Esteve aqui com a gente e tal, e aí a coisa não deu certo, ele foi trocado, aquelas mudanças feitas, o time acabou depois parando lá no Velo Clube, né, do Reginaldo, que já jogou no Taubaté e que tem uma boa ligação com a torcida do Taubaté, acho que foi uma excelente contratação a do Reginaldo. Mas tudo isso pode mudar, você começa a montar o esquema, montar o time, fazer o trabalho de pré-temporada, um acaba não se encaixando bem, sai, vem outro, você não pode dizer que o grupo está fechado, se é bobagem, nunca está, né. Então, mas foi uma festa bonita, o Taubaté se antecipa aí a muitos clubes da Série A3, já mostra que está em casa, já com o uniforme novo, aquela camisa listada é linda realmente do Taubaté. Que trabalho bonito também na assessoria de marketing, que precisava realmente do Taubaté, né. Aquele que o Daniel falou para nós aqui, o Daniel Ambrojo, que já está com a diretoria para trabalhar bastante, e o pessoal que trabalha em time do interior tem que fazer isso mesmo, tem que correr muito mais, trabalhar no Corinthians, no Palmeiras, no Vasco, no Flamengo, é muito mais fácil, né. Num time de interior, você tem que correr, e muito, para deixar a casa em ordem, boa sorte para o Taubaté, bela festa ontem, Gilcinho confirmando a volta, Nenê sendo apresentado, serão os dois ícones do time do Taubaté, que o time consiga subir realmente para a Série A2, que é o que o Taubaté precisa urgentemente. Tem alguma notícia sobre os jogos, se vão ser no sábado mesmo, se conseguiu mudar isso? O Taubaté vai mandar os seus jogos sábado à tarde, e quando for meio de semana, quarta à tarde, até porque o sistema de iluminação do Joaquinzão ainda não está bom, e precisa de mais de 200 mil reais, me dizia o Daniel, para poder arrumar. Não dá para mexer nisso agora. Sábado à tarde, acho que foi uma grande sacada também do Taubaté. Tá certo. Gente, o seguinte, o time de futsal de Pindamonhangaba deixou escapar ontem em casa, no finalzinho da partida, a vitória no primeiro jogo da final aí, da Liga Paulista. Vamos ver os gols. Alemão encheu o pé e fez 1x0 para Pindamonhangaba no primeiro tempo. Reveja aí o chute forte de Alemão. Mas faltando 30 segundos para terminar o jogo, Vagninho pegou de primeira e empatou o jogo. Final, Pinda 1, a ABB também 1. Agora, o time de Pinda precisa vencer fora de casa no próximo domingo. A partida vai ser domingo às 11 horas da manhã, fora de casa, e aí vai sofrer um pouquinho mais, né? É, ontem é aquele negócio, contra o Corinthians, a semana passada o time perdia por 2x0, nos instantes de final, empatou e foi para São Paulo cheio de moral. Agora, deixou empatar no final, é muito comum no futsal, futsal é muito rápido. Quem acompanha se lembra de um jogo, São José e São Caetano, que São Caetano vencia por 3x1, faltavam 27 segundos para acabar o jogo, São José virou para 4x3, então é muito rápido, né? Futsal, o basquete, logicamente, muito mais. E ontem, o torcedor do Pinda lamenta esse empate cedido no finalzinho, mas nada que possa tirar o ânimo da equipe para o segundo jogo domingo. Vai com aquela mesma força que foi, por exemplo, contra o Corinthians, e pode voltar de lá com o inédito título de campeão paulista. Vamos torcer. Ainda falando de futsal, o time de São José entra em quadra hoje às 8 horas da noite para enfrentar o São Paulo no segundo jogo aí da semifinal da Copa Federação. E a partida vai ser no ginásio do Vale do Sol. É, esse jogo, esse campeonato, foi realizado esse campeonato com os times que ficaram fora das finais aí da Liga Paulista, com a Federação uma novidade para manter os times em atividade. São José ganhou por 4x3, o primeiro jogo joga pelo empate hoje. Tá certo, boa sorte. E hoje tem o time de Pinda, falando de Pinda novamente, time de vôlei masculino de Pinda Monhangaba, que entra em quadra hoje pela Superliga Nacional. A equipe busca a segunda vitória na competição e recebe o Minas a partir das 8 horas da noite no ginásio Juca Moreira. A entrada é gratuita e boa sorte aos meninos de Pinda Monhangaba. Já que ganhou o primeiro jogo dos mineiros, ganhou o Juiz de Fora, vamos ganhar o segundo jogo, né? Tem que aproveitar, né? Em casa, então é melhor, né? É um pãozinho de queijo a mais. Tá certo, gente. É o seguinte, ó. Promoção novamente pra você, você já sabe. Final de ano chegando, você sabe que vai receber a sua família, os seus amigos. Nada melhor que ter uma boa sala confortável pra você receber, não é verdade? Portanto, é o seguinte, nossa promoção Jogo Aberto Regional na sua casa com a Marabras. É só você tirar uma foto da sua sala. Pode ser em dia de jogo, pode ser em dia normal, tanto faz, tá bom? E posta no nosso facebook.com.br jogoabertoregional. Aí você capricha na resposta. Por que você quer renovar a sua sala? Quem for mais criativo, leva um jogo de sala completíssimo, com um sofá, com um rack e mesa de centro novíssimos da Marabras. Participe junto com a gente e fique muito bem na foto. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Nós vamos pra um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com os detalhes do jogo das estrelas, do futebol das estrelas que vai acontecer em São José dos Campos. Tem novidade aí, hein? Até já.